Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rivaldo Corinthians nesta quinta prioriza torneio local e deixa titulares na Bolívia. Nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena, o Corinthians deve enfrentar um always head diferente e enfraquecido em relação ao duelo do último dia 5. Na ocasião, o Timão sofreu sua única derrota na Libertadores 2022. Os bolivianos venceram em La Paz, por 2 a 0. Confira mais detalhes no vídeo acima. Isso porque o técnico Eduardo Villegas optou por deixar seus principais jogadores fora da viagem para o Brasil. O time boliviano já é eliminado do torneio sul-americano e tem uma decisão para disputar diante do clube atlético Palma Flor, domingo, pelas quartas de final do torneio nacional. Dos 11 titulares do primeiro duelo, apenas dois viajaram para o Brasil, Rambal e Ramalo. Gimenez, Nelson Cabreira, Marquenoba, Sérgio Adrian, Chumaceiro, Jorge Flores, Marcos Riquelme, Juan Carlos Arce e Gustavo Cristaldo iniciaram a partida na Bolívia, mas não serão opção nesta quinta-feira. Villegas viajou para o Brasil apenas com 19 jogadores. Por conta das ausências, a tendência é que o Always Red inicie na Neoquímica Arena com uma equipe completamente diferente daquela que atuou em La Paz. Do goleiro ao centroavante. Temos que cumprir. A tabela. É um jogo que não nos interfere. Mas temos de cumprir e vamos tentar fazer da melhor maneira. Utilizaremos alguns jogadores suplentes que são do clube. Vai ser bom para nós e para eles que joguem essa partida, explicou o técnico Eduardo Villegas em coletiva. Um provável Always Red para enfrentar o Corinthians tem Lucas Galarza, Josué Mamani, Adria Martínez, Alex Sambal e Henrique Taborga, Christian Árabe, Elquim Blanco, Edwin Rivera e Jonathan Borja, Gustavo Torres e José Martínez. Corinthians e Always Red entram em campo a partir das 21h, na Neoquímica Arena. Se os bolivianos já estão eliminados, o Timão joga pela classificação para as oitavas de final, e ainda por uma possibilidade de fechar a fase de grupos na liderança. Notícias relacionadas veja mais em Libertadores da América e Neoquímica Arena.